Salve, salve caveiras, nice shot na área com meu amigo Switch para mais um top 5 jogadas do Warface Brasil Galerinha, galerinha já deixam seu like e vamos lá então ver quem são os mitos de hoje, confiram! Na quinta colocação de hoje temos um Ace do engenheiro WoW7 do clã Redmonkeys e um CF no mapa yard contra o clã Tramite Gaming Buraco, 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 planta Abaix Na quarta colocação de hoje Temos um ace do player Medicão Do clã Death Hunter No mapa Destination Na terceira colocação de hoje Temos um ace do médico Vitor Marciano Do clã Tramity Game Com a sua Magshaven E um set contra o clã FD Academy No mapa Palace Do clã FB Eita 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 Me resta lá na liga Eita Ai, cara, eu cadê o do Victor. Mete o cingo, mete o cingo. Mete o cingo. Só pra esculachar. Mete o cingo. Tá lá no lixão, ó, no lixão. Vai lá, vai lá, vai lá. O Papa carregando o vinho, ó. Eu não sei o que eu tenho. Eu não sei o que eu tenho. Não, não, não. Eu achei o mesmo, velho. Tá rolando, tá na boa. Deve tá em cima, né? Nossa. Deve tá no cantinho. Obrigado. Na segunda colocação de hoje temos um eixo do Sniper Stun. Do clã FD Academy com sua scout em um CF no mapa D-17. E agora sim! Na primeira colocação de hoje temos um eixo do Sniper Poker Face do clã Have Fun e um CF no mapa Yard contra o clã WF Gaming. Participe do top 5 você também. Basta em ver suas jogadas para a fanpage do clã FANTASYDEF no Facebook. E é isso aí, galera. Este foi mais um top 5 do canal FANTASYDEF. Deixe o seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos, nos sigam em nossas redes sociais e até a próxima. Valeu!